Olá, tudo bem? Aqui é o Newton para mais um vídeo, e no vídeo anterior do canal eu peguei um ar, fiquei bem chateado com a Riot, mas agora eu tenho uma notícia boa que me deixou mais tranquilo. Então se puder deixar um like e se inscrever no canal, eu agradeceria bastante, estou tentando chegar nos 40 mil inscritos, então se inscreve mesmo, deixa aquele like, me ajuda a crescer na plataforma do YouTube e vamos para as informações. Devido ao problema que a Riot sofreu recentemente daqueles ataques, o patch 13.3 terá o lançamento adiado. Essa foi a informação que eu mostrei para vocês em um vídeo anterior do canal. Acontece que agora a Riot atualizou, dizendo que o patch 13.3 chegará um dia depois do que o normal no servidor oficial. Ou seja, buffs e neffs do patch 13.3 devem chegar quinta-feira, dia 9, na parte da manhã. Novas skins, o dia dos namorados, dia 9 às 6 horas da tarde, e o rework da Ari e Aurélio Sol devem chegar no dia 9, na parte da manhã, ou às 6 horas da tarde. Todas essas informações estão sujeitas a mudanças e adiamentos, caso a Riot anuncie. Se isso acontecer, eu trago em outro vídeo para vocês aqui no canal. Deixa aqui um comentário para eu ficar sabendo do que você achou da solução da Riot para os problemas, e se você está animado ou não para o lançamento de skins e reworks. E caso tenha gostado do vídeo, clica no curtir e se inscreve no canal. Vou ficando por aqui e até a próxima. Valeu!